Música Ok pessoal, então chegamos até aqui, agora nós conhecemos todos os desenhos verticais, até a conexão entre eles, um depois do outro, conhecemos todos eles em vários tons. Então vamos fazer o que agora? Agora é a hora de brincar. O sonho da nossa vida, que é o meu eu de vocês, vai ser concretizado já. Que é justamente fazer o que? Improvisar, assolar a vontade no instrumento. Eu disponibilizei algumas bases aqui, vão embora. Senta o sarrafa, como se fala, divirta-se bastante. Desse jeito aqui, por exemplo, vou botar a base aqui em sol, que essa aqui está do meu lado. E divirta-se, cara, esse aí é um que está nas bases aí. Bem lentão, começando o primeiro desenho, vai embora. Música 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 Cara, divirta-se. Música 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 Música